Olá, o meu nome é Kitamira, tenho 44 anos, tenho duas filhas e um gato chamado Luke. Lancei há mais ou menos um ano o meu primeiro livro infantil, através da editora Fábula. Eles desafiaram-me a contar a história do livro, mas eu decidi, em vez de contar a história, decidi contar-lhes um bocadinho o que me inspirou a escrever este livro e algumas curiosidades sobre o mesmo. O livro que escrevi chama-se O Doente Que Caio da Lua. E esta história teve como inspiração um dia que eu estava aqui sentada nesta janela, que estava olhando lá para fora e a lua estava muito brilhante e muito luminosa. Eu comecei a pensar o que é que daria brilho à lua. E de repente, ver uma data de ideias à cabeça, eu pensei, se calhar podia ser uma boa história para um livro infantil, eu perceber o que é que está por trás deste brilho e decidi deitar-me-nos à obra. Para começar a escrever uma história, é muito importante sabermos que história é que queremos contar, que mensagem queremos passar, que enredo é que queremos ter. E eu pessoalmente não gosto muito de pensar logo no final. Gosto de ir escrevendo a minha história e depois ver o que é que a história me leva e a que final é que ele me leva. Uma das coisas muito importantes que nós também temos de ter no processo de escrita é começar a pensar nas nossas personagens, caracterizá-las, saber como são, quem são, a sua personalidade. E foi isso que eu tentei fazer com a nossa pequena criatura simpática, o nosso doente. Em relação à personagem, eu não queria que fosse nem um extraterrestre, nem um menino igual a nós. Portanto, decidi criar aqui uma coisa um bocadinho mista e decidi criar um doente. E vejam só o que eu escrevi na altura. Passo a descrever o doente. Pequena criatura de ar muito simpático, um chapéu bicudo com guise na ponta, guises nas meias de riscas, calções vermelhas e uma camisola branca e um grande bolso do lado, onde tinha uma lanterna guardada. E através das mãos da magia da Carla Nazaré, que foi a nossa ilustradora, o nosso doente ficou. E digam lá se não ficou tão giro. E agora que já sabem algumas curiosidades sobre o livro, o processo de escrita e sobre o nosso personagem, deixem-se um desafio. Se tiverem alguma ideia, peguem num papel, numa caneta ou num computador e escrevam as vossas histórias. Nunca sabem quando é que podem lançar o vosso primeiro livro infantil. Boas leituras e boa escrita.